Gente, bora fazer um Arrume-se Comigo. Hoje é aniversário da minha melhor amiga, minha amiga de adolescência, minha amiga de faculdade, minha amiga da vida, minha amiga de concursos, a Sabrina. Então eu vou me arrumar, já tô levemente atrasada, eu vou tomar banho então e levo vocês pra arrumar o cabelo também e já venho fazer a maquiagem. Gente, o cabelo, eu tô gostando de uma finalização com ele, mas efeito seco, sabe? Então a pastinha eu tô passando bem pouquinho só pra não ficar frizz, não quero que ela apareça. Então eu uso essa Urban Man aqui, que quando ela acabar eu quero algo que tenha efeito seco. Eu pego bem pouco, é bem pra... e com o cabelo molhado. É bem pra não dar frizz mesmo, sabe? Não pra ela aparecer, porque ela deixa... se eu passar mais dela, ela deixa um efeito mais molhado, sabe? Então, ó, passo ela no cabelo molhado pra ela espalhar melhor. Seco. O seco que eu falo é com a toalha mesmo, tá? Não sai com o secador, não. Aí eu reparto aqui, ó, onde é cabelo curto. Onde é cabelo longo. E ultimamente estou gostando do penteado mais de lado. Eu não deixo tão certinho no pente assim, só uso o pente pra um primeiro contato. E aí com a mão assim eu bagunço pro lado, sabe? A pastinha, por exemplo, eu uso pra dar uma baixada nos cabelinhos mais rebeldes assim. E deixo assim, ó. Na hora que ele seca, ele fica bonito. Vamos pra maquiagem. Bom, gente, eu vou começar pela pele. Inicialmente eu tô pensando num olhinho colorido. Quer dizer, eu tava pensando num olhinho colorido. Mas aí eu fui fazer uma cliente agora, ela escolheu um cut marrom com brilho. Ai, ficou tão bonito. Mas o cut assim não é algo que eu me gosto tanto. Então vamos fazer a pele, que eu sei que eu quero uma pele top. E depois eu vejo o olho, tá? Eu vou começar com uma hidratação potente, porque eu quero usar a base da Boca Rosa. E ela é um produto novo pra mim. Eu achei ela muito seca. A primeira vez que eu usei ela, mas ela tem uma cobertura potente. Então eu vou fazer uma boa de uma hidratação pra ela não ficar tão seca, tá? Vou começar então espirrando a Bruninha da Nina. Vou vim com o Beauty Cream da Bruna Tevez. Vou passar bastante, tá? Mesmo que eu tenha que ficar esperando ele absorver depois. Nossa, ele é muito bom. Nossa. Pra ir hidratando os lábios, eu vou passar o BT Juicy Oil na cor guava. Vou aplicar, gente, o BT Peony pra dar uma luminosidade nessa pele, já que a base é bem mate. Ó, apaguei a luz do teto. Vocês acham que melhorou ou piorou? Ó, então apliquei o Peony. Não satisfeita, eu vou aplicar o Oil Shine da Desperoso, que ele tem brilho e é um hidratante, né? Passa aqui na área da olheira. Pode ser que a minha base nem adira nesse tanto de produto que tem aqui embaixo. A minha cor é a Antônia, tá? Sou M20 na cartela da Bruna Tavares, não, M10 na cartela da Bruna Tavares e MM9 na cartela da Mari Maria, tá? E aí, ó, na esponja, eu não diluí a base, mas na esponja eu vou aplicar um pouquinho do óleo, tá? Ai, gente, eu espero que esteja boa essa iluminação. Gente, ela é muito porreta, né? Meu Deus. Nem eu vou precisar de corretivo. Acho que eu passei demais a base. Vou tirar um pouco do excesso da base no vestido mesmo. Olha que bonito que ficou. Esqueci de passar primer. Nossa, eu tava... Eu tava planejando os primers que talvez eu passaria. Não passei nenhum. Parabéns. Ó, passei um pouquinho de corretivo Natura Aquarela. Agora o contorno, eu vou usar uma base da Bruna Tavares, isso aqui é a cor E20, tá? Vou colocar um pump aqui e vou ir pegando aos pouquinhos, tá? Ó, esse pouquinho que eu peguei eu já vou começar a esfumar ele, não vou deixar ele marcado. Ó, vou trazer bem no cabelo aqui, ó, pra não dar pra ver onde começou. Esse vídeo vai ficar comprido, tá? Eu que não vou ficar tirando parte, não. É Get Ready With Me. Tem que ver tudo. Ó, vou trazer aqui já, porque caso eu faça um olho esfumado, ele já junta com o contorno. Eu gosto de usar base pra contorno, viu? Acho que esfuma bem. Melhor que camuflagem. Agora vamos para o nariz. Sempre com o espelho na frente de vocês, né? Vou vir com o iluminador da LF Pro. Ó. Meu pincel está sujo de BT Mellow, mas que eu vou passar depois. Vou passar ele primeiro pra manter o vício da pele. Depois eu vou fazer um estourinho mais... É... Mais intenso, tá? Esse daqui é só pra eu deixar o vício da pele, tá? Eu sei que vocês sabem que eu odeio blush iluminador, mas hoje vou de blush iluminador. Porque eu quero deixar esse vício. Antes de vir com pó, eu vou vir com um pouquinho mais da bruma. Passei bastante bruma entre os hidratantes. E vou deixar ela dar uma absorvida. Bom, gente, a bruma, então, já absorveu. Vou tirar as marcas daqui de baixo. Eu fiz com que a base não ficasse sequinha como ela é, tá? Então ela tá grudando. Então eu vou vir com o pó. Esse meu pó aqui, gente, é mistureba de vários, tá? Vou colocar bastante pó. Mas depois eu vou vir com um truque pra voltar com o vício, tá? Ó, e aí eu vou dando batidinhas, tá vendo? Até sumindo o excesso de pó. Eu sei que eu tô branca. E desculpa que eu tô olhando pro lado assim, gente. É que eu tô olhando no espelho ali. Pra não ter que ficar segurando o espelhinho, tá? Vejo se tá tudo sequinho. Aí, gente, agora eu venho com o iluminador. Mesmo da Elf Pro que eu usei. Com o pó compacto da minha cor. Esse daqui é o 03 D6 da Dylos, tá? E vou passar os dois juntos pra retirar o pó branco, tá? Que aí a nossa pele fica sequinha, mas não fica tão mate. Porque eu tô vindo com o iluminador também. Venho com o pó 09 da Vult, que é meu contorno. E vou intensificar os contornos. E eu sei que eu estou branca. Então, ó. Vou passar por cima. Da onde a gente passou o contorno em creme. Agora sim, eu vou dar o estourinho no iluminador. Vou vir com o iluminador em pó. E um pincel assim, ó. Tipo de aplicar sombra, sabe? Vou vir no meio desse iluminado que a gente tem aqui. E vou começar a esfregar meu iluminado. Quanto mais a gente abre as partículas, esfrega essa partícula, mais ele vai brilhar, tá? E menos ele vai ficar com degrau. Porque se a gente só jogar essas partículas aqui, ele vai ficar meio degrau, sabe? E aí a gente vai abrindo as partículas, ó. E aí ele vai se unindo ao primeiro iluminador que a gente passou. Gente, a pele tá um blur assim, ó. Nem vejo meus poros. Então, mas ela tá assim por causa do pó, tá? Passei muito pó. Então vou voltar com a bruma. Gente, eu realmente estou... Gente, essa pele tá impecável. Eu realmente estou na dúvida do que fazer nos olhos. Se é fazer o que eu faço sempre. Ou fazer o coloridinho. Só que eu não queria fazer uma maquiagem que tirasse a beleza dessa pele. Não que tira, mas tira a tensão, sabe? Ó, pra fazer a sobrancelha, tô usando o meu velho de guerra, lápis 6B da Faber Castel. Que você encontra nas melhores papelarias. Gente, fazia tempo que eu não fazia uma pele de respeito, hein? Será que é a bruma que é boa, assim? Ou as técnicas? Hoje é um dia que eu queria ir mais alegre do que sexy, sabe? Mesmo a pele estando sexy. E eu acho que eu vou fazer um outro tutorialzinho que eu vi, que é um lilás com marrom aqui. Gente, vamos lá então. Assim, não tô me amando, né? Vamos ver depois se colocar um rímel aqui. Isso vai ficar melhorzinho. Mas tá bom, assim. Tá ruim, não. Desse lado, o que eu fiz? Eu esqueci de gravar. Mas o mesmo contorno que eu usei aqui, eu peguei o pincel e trouxe ele pra cá. Poupando a pálpebra móvel, tá? Aí eu vou pegar a minha paleta super nova. E vou vir na fileira do azul, nesse mais roxinho aqui, ó. E vou aplicar aqui, onde não tem sombra. Aí quando eu apliquei desse lado, eu achei que ficou muito azul. Então eu vim misturando esses dois roxinhos aqui, ó. Tá? Meio por cima, assim. Mas eu acho que não deu muita diferença, porque tá bem igual, né, os olhos. Mas só pra ficar um pouquinho menos azul, sabe? Nossa, tá dando uma ventaniazinha de chuva, sabe? Vem agora com um lápis marrom. Esse daqui é da Índice Tóquio. E vou fazer uma linha de delineado aqui. E vou dar uma esfumadinha. Essa esfumadinha eu já vou abrir um delineado. Vem com uma sombra um pouquinho mais fechada do que o contorno que eu usei. E vou dar uma escurecida aqui, ó. Tipo fazendo um Vzinho, tá vendo? Tanto aqui no côncavo, quanto aqui fora. Ah, gente, eu acho que eu não falei, mas eu tô seguindo o maquiador. Ele chama Hindash. Ele tem umas paletas degradê. Que a Karim Bachini testou esses dias. Ai, tô aquele americano. É, sei lá que país que ele é. Então não dá pra gente comprar, né? Mas eu gosto muito das maquiagens dele. São simples, sabe? Simples e... Gorgeous. Venho com o delineador marrom da Mari Maria. E com um pincelzinho. Se você conseguir passar direto com o delineador, pode ser. Mas é que pega nos meus cílios. E aí vira uma bagunça. Bem rente. Só pra escurecer a raiz dessa linha marrom que a gente fez. Vou espirrar uma bruminha. Venho com o pigmento SM02 da Secret Makeup. Deposito aqui. E o que resta no pincel eu subo aqui como se fosse um cut. Tá vendo? Um cut imaginário, né? No caso. Gente, pros cílios eu tô passando a volume russo da Dylos. E vou colar os cílios por baixo. Pra ficar mais natural. E pra aparecer o delineado marrom. Eu quero que dê pra ver que é marrom o delineado, sabe? Se eu colar uns cílios aí... Nossa, ardeu. Passei máscara dentro do olho também. Se eu passar... Se eu aplicar os cílios em cima desse delineado... Vai tampar ele. E vai ficar preto. Claro que eu ia boar, né? Ó, gente. Acho que estou pronta. Coloquei os acessórios. Meus acessórios que comprei na Shopee. Coloquei uma shocker aqui de Riviera. Relógio... De R$20,00. De R$20,00. O anelzinho. Lembra aquele top da DLK que eu falei pra vocês que eu não ia usar de academia e eu ia usar pra sair? Pois é. Coloquei ele, uma saia e uma sandália verde. Gente, faz tempo que eu não me sinto tão bonita. Vou tirar tanta foto agora. Olha... Ah, eu passei um lápis. É um lápis da Maybelline, gente. Sem segredo. Passar um fixador agora, né? E vou tirar várias fotos. Viva Mocinha! Bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse Get Ready With Me. Os produtos usados vão estar na descrição. Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui. Inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!